Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho para iniciantes, tá? Esse aqui é para iniciante mesmo, muito fácil. E o caseado também é muito simples. Eu já vou te explicar aqui da contagem. Antes, deixa eu te mostrar que eu fiz um americano também. Olha, eu fiz uma combinação aqui, achei que ficou lindíssimo. E o americano, ele é para iniciantes também. Como você pode ver, é um quadrado com o mesmo ponto, ó, com os bloquinhos de três pontos altos. A videoaula desse aqui tá no canal Diós na Crochê, certo? Então, vamos lá. Vamos falar aqui da contagem do caseado. Você tem que fazer um número múltiplos de quatro mais um. Então, começou o seu caseado, esse aqui já é o mais um. E aí você conta um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E assim você segue contando de quatro em quatro até o final do pano de prato. Porque assim, com essa contagem, você começa e termina com esse ponto baixo aqui, ó, na argolinha. Olha, olha o início e o finalzinho, certo? Então, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar a linha Clea, fio duplo e a agulha número dois. Vou começar com esse amarelo, que foi o que eu fiz, o caseado. Aliás, o caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Vou fazer a laçada. Pelo lado direito do pano de prato, eu vou entrar aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo pra prender a linha. Aqui. Vou subir três correntes e dentro desse espaço, eu faço três pontos altos. Um, dois, e três. No ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos, contando com as três correntinhas. Trabalho três correntes. Venho aqui no próximo ponto do caseado e faço um ponto alto. Dentro do espaço, três pontos altos. Um, dois, três. No ponto do caseado, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Laçada, pulo esse quadrado e aqui, ó, no ponto do caseado, eu vou repetir o bloquinho. Então, eu vou seguir dessa forma até o final do pano de prato. Ó, um ponto alto em cima do ponto do caseado, três pontos dentro do espaço e um ponto em cima do pontinho do caseado. E aí, eu vou ficando com bloquinhos de cinco pontos. Depois, é só arrumar os pontinhos aqui, ó, puxando pra ficar bem certinho aqui dentro do espaço. Fica assim. Se você tem o ponto folgado, você considera ele folgado, então, faça aqui só duas correntes, pra ele não ficar torto aqui, não ficar passando pra lateral, certo? Cheguei aqui no final, fiz três pontos altos dentro do espaço e o último ponto é na terceira corrente contando de baixo pra cima. Faço o ponto alto, vou subir três correntes e virar o trabalho. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, ponto alto no próximo, no próximo também. Faço três correntes, no próximo bloquinho eu vou repetir do mesmo jeito. Um ponto alto, pra cada um de base, não precisa contar. É simplesmente repetir. Três correntes, aqui. Eu vou repetir também e dessa forma eu vou até o final do meu pano de prato. Vou completar aqui a carreirinha e já volto. Lembrando que é ponto alto um pra cada um de base e três correntes de separação. Do mesmo jeito da carreira anterior, a diferença é que agora, ao invés de pegar no espaço do caseado, você pega em cima dos pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz um ponto pra cada um de base e o último é aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Agora sim, eu tenho os cinco pontos altos. Vou fazer uma corrente pra prender, vou cortar a minha linha e vou trabalhar com o fio verde. Ó, deixa eu te passar uma dica. Se você quiser o seu barradinho maior, é só você continuar fazendo carreirinhas do mesmo jeito. Você faz aqui as três correntinhas e um ponto alto pra cada ponto de base. Três correntes, um ponto pra cada um de base e aí você faz quantas carreiras você quiser aí pro seu barrado. Eu vou pegar aqui o verde, faço a laçada. O verde eu também tô usando duplo, tá? Vou cortar aqui porque deu um nozinho. Assim. Vou colocar o pano de prato aqui do lado direito. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo pra prender a linha. Vou subir três correntes. E aqui no ponto alto eu faço um ponto alto, ponto alto no próximo, no próximo também, próximo também, três correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto e sigo fazendo do mesmo jeito. A diferença aqui é que eu mudei a cor da linha, mas a carreira continua do mesmo jeito. Ponto alto um pra cada um de base, três correntes, três correntes de separação, no próximo bloquinho você repete, ó. Cheguei aqui no final, eu vou fazer o ponto alto aqui na terceira correntinha, que é o último, né? E agora eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Vou virar o trabalho. Venho aqui, ó, nesse espaço das correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo espaço de correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo espaço, um ponto baixo. E desse jeito você completa a carreira com essas argolinhas de sete correntes. Eu vou chegar aqui e volto pra gente fazer a última carreirinha. Cheguei aqui no final, fiz as sete correntinhas últimas. Agora eu entro aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixo. Uma corrente pra prender. Vou cortar a linha. E agora eu volto a trabalhar com esse amarelo pra fazer a última carreira. E aí eu coloco aqui, ó, do lado direito. Vou fazer a laçada. E aqui, na primeira argolinha, eu vou entrar na quarta corrente, ó. Então, você conta aqui de baixo. Uma, duas, três. Na quarta, você faz um ponto baixo. Faz uma, duas correntes, laçada. Na próxima argolinha, você vai trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntes. Entra na primeira e na segunda laçada e faz um ponto baixo. Laçada, volta aqui dentro e faz cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, duas correntes. Entra na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Duas correntes. E na próxima argolinha, você vai repetir os pontos altos. Eu vou completar esse desenho e vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos. Três correntes. Entro na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e trabalho cinco pontos. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. Uma corrente. Aliás, duas correntes. Venho na próxima argola, ponto baixo. Duas correntes. E vou dar sequência. Nessa hora, você coloca o seu trabalho aqui na mesa. Ó, e arruma os pontos, tá vendo? Que tá meio encolhido. Então, você gira esses pontos altos e puxa aqui pra cima, ó. Pra ficar no centro da argola, tá? Do mesmo jeito, você faz com o outro e coloca aqui na mesa. Ó, se ele tiver assim, retinho, do jeito que você tá vendo, tá tudo ok. Mas, se ele ficar assim, ó, desse jeito, é porque o seu ponto, ele é folgado. E sendo folgado, você vai diminuir os pontos. Pode ser aqui só quatro pontos altos, as correntinhas e quatro pontos, tá? E se por acaso ele ficar levantado, na hora que você passa a mão aqui na mesa, ó, ele fica assim, é porque o seu ponto, ele é apertado. Então, tá faltando pontos. Você pode fazer essa parte com seis pontos altos. Seis aqui, as correntinhas, mais seis, tá bom? Pra ele ficar assim, ó. Bem retinho. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto alto. Agora, duas correntes. Vou entrar aqui na quarta correntinha, exatamente igual ao início, e fazer um ponto baixo. Uma corrente pra prender. Corto a linha. Agora, é só fazer o arremate pelo lado do avesso, e tá prontíssimo o seu barrado. Muito fácil. Pra iniciantes mesmo, né? Como eu falei lá no início. E fica uma gracinha. Dá pra fazer várias cores, ó. Fazer uma combinação com várias cores. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.